Confira as opções de eventos para esse final de semana aqui em Araucária. Nesse domingo tem festa na comunidade de Santo Antônio, no Estação. O início será às 10h30 da manhã com a celebração, logo em seguida tem almoço e festival de prêmios. Também no domingo tem festa do padroeiro São Vicente de Paulo no Jardim Condor. A missa será às 10h da manhã, meio-dia almoço e à tarde festival de prêmios. Um caminhão caiu da ponte da barragem do Rio Verde que liga a Colônia Cristina em Araucária a Campo Largo por volta das 10h30 da manhã de quinta-feira. O motorista foi socorrido por populares que passavam pelo local. Ao desviar de um dos vários buracos que existem no local, o motorista perdeu o controle da betoneira e foi parar dentro da represa. Ele conseguiu sair pela janela do caminhão com a ajuda de outras pessoas que passavam pelo local e foi encaminhado para o hospital. O corpo de bombeiros interditou a ponte até que a Prefeitura de Araucária e de Campo Largo tomem providências. E dois presos que saíram para passar o final de semana em casa acabaram sendo baleados. Veja como aconteceu. Ademar Ferreira Maurício e Sidney Mota Ribeiro eram detentos da Colônia Penal Agrícola de Piracuara e tinham sido autorizados a passarem o final de semana em casa. Mas, na marginal do contorno leste, altura do quilômetro 81, os dois foram baleados. Ademar, de 56 anos, morreu na hora. E Sidney, de 38, também foi atingido, mas sobreviveu, sendo encaminhado para o hospital Cajuru. A suspeita é de que os autores do homicídio tenham sido as pessoas que foram buscar os detentos. O motivo do atentado ainda não foi identificado, mas a polícia analisa a possibilidade de queima de arquivo. Confira logo após o intervalo aqui no Jornal Regional. Segunda Copinha de Futebol de Campo começa em outubro.